Oi Oi Um pouquinho por favor Som para mim Olá Saulo 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 Bom galera Então agora nós teremos a nossa Última apresentação da noite Bom Então será a última apresentação da noite Que será o clássico do rock Tocado aqui pelos meninos A dúvida do Alphore composta por dois alunos Do segundo ano de elétrica O Carlos Eduardo e o Tiago Augusto Vamos ouvir isso! E aí, galera? Então, vamos ouvir uma cor nessa aí! Música Pode adquirir a estrela O teu riqueiro de nada Tá de novo um segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Quem pede pra eu te juntou O paraíso duvidoso Que a falta do amor mostrou Quem vem com tudo não cansa Pede pra eu te juntou Meu amor Grande de todo por hora Música 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 O ponto onde quer chegar O meu futuro é duvidoso Vem de cana, eu vejo dor O maraí é duvidoso E a palma da sua mão, o senhor Quem vem com tudo não cansar Pede palmas, só o meu amor Eu vim de novo, toda hora Quem tem sonho não cansar Pede palmas, por favor Mede de quando vou embora Pede palmas, só o meu amor 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 Pede palmas, só o meu amor